O mundo é como o livro, quem não viaja lê apenas uma página. O mundo é como o livro, quem não viaja lê apenas uma página. São Clemente é o teu, aí temos... Águas termais, com letras e tem mais o quê? Temos Mundo Marino! É um aquário bastante importante no seu momento, não sei como está agora. O seu momento foi muito grande. Esperemos que esteja tudo ali. Sim. Que podamos aproveitar um fim de semana especial. Para compartilhá-los com os filhos. Também temos em São Clemente, é a terminação de uma bahia. E... Está aí um lugar que se chama Punta Raza. Já se o vamos mostrar. Aí é onde se junta o mar Argentino, que posteriormente se fez do Oceano Atlântico, com o Rio de La Plata. E é algo muito lindo de ver, porque da simples vista se nota onde termina um e começa o outro. É espectacular. Assim que... Acompanhamos. Então, esse dia nos vai acompanhar Ele. 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 Jacu. Olá, Jacu. Sim, sim. E vamos para para frente, vamos para frente. Vamos para frente, sim! Bem, chegamos a San Clemente, estamos no hotel Altaïr Vamos a descargar cosas de higiene, odorante, Issei Miyake para viaje Este es el Gentleman de Givenchy, para viajes La frita, tiro de dientes y una buena pasta dental, todo organizado Vamos a ver Yo soy Atlas Atlas, mitologia griega Vamos mi amor, ahí, eso Vamos a entrar al parque Como siempre, en la mochila puedes traer todo lo que quieres en la mochila, pero todo lo que viene, como decimos siempre, en todos los lugares que vayas a visitar, campo, la montaña, el río, el mar, todo lo que viene en la mochila, vuelve en la mochila, o puede volver en la mochila Y otra cosa, no aplica para acá, pero cuando estás en la montaña, eso, segunda regla muy importante, no escriba, a mi no me interesa quien estuvo antes ahí, quiero verlo eso como está formado hace 65 millones de años, una piedra de 65 millones de años, quiero que siga así, no que diga, Pablo estuvo acá, a nadie le interesa que Pablo haya pasado por ahí Así que llévense solamente fotos, no se lleven piedras, nada, saquen fotos, dejen huellas y llévense lo mejor que pueden llevarse, pero no escriban nada, ni dejen basura Como verán, ya está hallando, lo tengo aquí en todos lados, directamente te tomo el sensor, la pantalla, no hubo necesidad de poner pip, eso acá, acá ¿Cómo? En cada piscina, que linda, hay este escorregador Vamos ahora para una pileta que hace orlas, que hace ondas, entonces vengan conmigo Olha só que lindo, hay donde ficar aquí, se bronceando Aquí hay la pileta Olha só como es maravilloso Olha só que linda Aquí hay un coqueirito para decir que es una playa, pero no, es una pileta Que lindo Maravilloso Encantador Encantador Se ustedes quiserem venir aquí, solo es 230 kilómetros de Mar de Plata Estamos en el mar Un pedazo de mar Un pedazo de mar Encantador lugar A gente alugó esse roupão aqui, pagamos 300 pesos por esse roupão, alugamos ele Mas se você tiver o seu, você traz, a gente esqueceu de trazer o nosso, pagamos esse daqui, 300 pesos E tem que vir também com chinelo, roupão, protetor solar, porque aqui o sol é forte, então venha prevenido, com chinelo, roupão e protetor, e água também, tem que se hidratar bastante Olha só que maravilhoso E meia meia hora, ele coloca essa onda, está parecendo uma caia Eu o traduzco, as olas estão desde a hora em ponto até hora e meia, por exemplo, de 12 a 12 e meia, de 1 a 1 e meia, está com onda e depois se calma Ahi está Ellen, hola Ellen Hola Yaku Las termas marinas de San Clemente del Tuyú Muy recomendable, muy lindo Hay poca gente, así que nos vamos a divertir bastante Parece como se fosse no mar La verdad Arena E as olas Estamos esperando a comida Temos hambre Já vai vir Chegou agora a hora do lanche Uma hamburguesa Papas Greciosa Agua Agua para se hidratar O famoso farol São Antônio foi construído em 1890 e colocado em operação em 1º de janeiro de 1892 A construção foi realizada com um sistema francês denominado Barnier em ferro em forma de tripé e com uma central coluna Bien, agora vamos a subir a este farol Desde aí arriba se observa a união do rio de la plata, o rio mais ancho do mundo com o mar argentino ou o oceano atlântico A entrada nos dijeron que cuesta 300 pesos por persona, en dólares serían 2 dólares Estamos a punto de subir a la torre del farol Y el señor nos va a llevar, cuantos pisos subimos señor? 20 pisos, unos 58 metros 58 metros 58 metros Bueno, sobre el nivel del marco Vamos ver? Ahí vamos Éramos agora de subir aqui Para rio Ah, essa temos ola e essa não Não há coroa de água Não há coroa de água, se vê água marrom que é salor De todo o rio aqui é salor e canesales Claro E o água verde é dulce com fogos frutados Está vendo aí? Está vendo aí? De que es justo dentro de esos branquitos Esa é a ola Ahí termina el mar, ve? De ahí me parecia el mar Para a la izquierda No traen agua, se mete el rio al continente No entiendo Son isla Son marizas, que se llaman meano A tarde en rias pero las rias cuando el rio salen Ese es el rio se les guarda dentro del rio Ese es el regreso del rio Ese es el rio, se les guarda dentro el rio Como tiene un poquito de sal quema el pasta Y forman esos canales Não, é interessante E são todos juntos Acá se vê algo de Santa Teresita no fundo, é tão grande Aquela é a que se chama Capela de Lobos que se torna lá E a Ruta 11 corre por lá atrás Sim Onde está a que altura? 58 sobre o nível do norte Muito bom Este lugar é muito baixo por isso parece mais alto É a Cuenca do Salão Sim, parece mais alto O paro está elevado a 6 metros sobre o nível do norte E nessas casas tem gente da marina que são os que cuidam da linterna São três suboficiales da marina Os paros onde há arena como caso são negros e blancos no paro rojo e blanco há roca no piso à esquerda Esa linterna a noite quando enciende se vê até aquele borde 48 quilômetros O limita a curva da terra se vê até aqui Sim Os paros estão do outro lado esse burro aqui tem que ver e a escuridade dá um mapa nenhuma linterna se repita Se vê um segundo 4, 15, 16 vai dar 17 segundos e o mapa que tem incluso é o de 17 segundos com o ponto e a trigonometria são as medidas que o mapa pede Sim A sombra do faro Ponta Raça é um dos poucos lugares no mundo onde ocorre um fenômeno curioso só nasce sobre o mar e se põe sobre o rio Aqui o rio de La Plata deságua no oceano atlântico no extremo norte de San Clemente está localizado o farol San Antonio para ter acesso precisa entrar nas terras marinas Os informaram do torrero o senhor que está aqui Isto é de lito aqui estaria o rio aqui está o mar argentino e isto é o continente Esta linha imaginária é a que vai até a punta do este Uruguai que faz a divisoria do mar e do rio de La Plata O faro nós subimos por um ascensor para os turistas subimos por ascensor pero no centro esa parte que tiene bueno vamos primeiro por os colores o color del faro donde hay arena me decían que son blancos y negros donde hay roca son rojos y blancos y donde hay nieve son naranjas y blancos generalmente por el centro si ustedes ven ese caño el tubo se sube por escaleras son 268 escalones e tiene 58 metros de altura muy interesante la entrada la entrada rabas e agora la comida milanesa colonial que se llama el colonial maia comenzando mais um vídeo aqui né amor Tchau.